Fala, parceria! Professor vai estar na área para mais um vídeo rápido e vou te explicar rapidamente o que é a nova Rota da Seda feita pela China. Então, vem comigo. Mas antes, fortalece o canal, se inscreve nele, curte esse vídeo e manda para os amiguinhos. Sem enrolação, vem com o pai. Rota da Seda. Rota da Seda era um caminho feito pelos italianos quando eles iam até a China, Mongólia, fazer comércio lá atrás da história, na época do Marco Polo, mandando os caras mandando de, como é que chama, de camelo e tal. Porém, a China criou um projeto que foi apelidado de Nova Rota da Seda porque novamente vai ligar a Europa à China. O nome certo é Belt and Road Initiative. Olha que nome bonito. Pessoal, o que é isso na prática? Nós temos a China, a segunda maior economia do mundo, o país com maior produção industrial do planeta e nós temos a Europa, um grande mercado consumidor. Essa nova rota da Seda é simplesmente criar uma rota para interligar a China até a Europa de forma mais rápida e mais barata para intensificar as relações comerciais. Então, a China quer vender mais para a Europa e a Europa quer comprar mais da China. Na verdade, é mais a China que quer. Então, vamos lá. O que consiste? Conjunto de obras de infraestrutura ligando a China e a Europa. Que obras são essas? Ferrovias. Por via terrestre é o transporte mais barato. Certo? Então, construir ferrovias da China até a Europa. Portos. Construção de vários portos em vários países, ajudando a financiar em vários países, como na Somália, como na... até na Grécia. E também fibra ótica. Por quê? Porque existe também a comunicação virtual. O que é mais interessante desse projeto? Ele não é um projeto só que visa a questão econômica, ele é um projeto que visa a questão também geopolítica. Por quê? É uma coisa que a China faz, que a gente chama de ganha-ganha. Certo? A lógica do ganha-ganha. Se eu vou ajudar a investir na infraestrutura no seu país, pensando que entre a China e a Europa, tem um monte de países no meio. Certo? E são países que têm pouca capacidade de investimento. Então, a China, ou ajudar a financiar essas obras de infraestrutura, ela ajuda esses países. Então, vamos supor que vá passar ali pelo Paquistão. Cara, o Paquistão vai poder facilitar também suas exportações, porque ele também vai usar essa firmovia. Então, uma firmovia que está indo da China para a Europa, passou pelo Paquistão, passou pelo Irã e pela Turquia. Já tem os países aí fazendo um caminho maluco. Esses países também vão ser beneficiados, porque eles também vão vender seus produtos e comprar produtos utilizando isso. Então, a China, ao financiar, ela aproxima economicamente e politicamente esses países dela. Então, além do ganho econômico, de facilitar a venda, ela está fazendo empréstimos ou mesmo operando essas ferrovias, ela tem um ganho político, geopolítico de aproximar esses países da China. Hoje, a China é o principal parceiro comercial de muitos e muitos países do globo. Então, para fazer esse post no Instagram, faz um tempão. Vou ver se eu monto ele agora, assim que eu acabar de gravar esse vídeo. E isso não é tudo. Existe também uma segunda fase dessa nova rota da seda, vamos continuar assim, esse programa de investimentos em infraestrutura de transporte, que chegaria à América do Sul. Por exemplo, eles gostariam de ter uma ferrovia que interligasse Lima, no Peru, ao Rio de Janeiro, em São Paulo, ou Buenos Aires, ao Rio de Janeiro, ou Buenos Aires, a ideia do litoral. Por quê? Porque você, em vez da, vamos supor, da soja brasileira, tem que sair, olha o que ela faz, sair do Mato Grosso, muitas vezes, sair do Centro-Oeste, vai para o Porto de Santos, no Oceano Atlântico, e tem que sair do Oceano Atlântico, cruzar o Canal do Panamá, para depois seguir, destino a China, ela entraria no trem, sairia em Lima, opa, Lima vai já estar no Pacífico, dali vai embora direto. Então, facilitaria. Seria bom para o Brasil, seria bom para ele, seria bom para o Peru. Então, é um conjunto de obras dessa lógica ganha-ganha. Já está em andamento isso, já é um projeto que dá, você começa a ver as primeiras coisas dele acontecendo. Em algum momento aqui do vídeo, eu vou colocar, eu coloquei esse mapa, vou colocar esse mapa, eu sempre faço isso, esqueço de comentar. Demorou? E só um segundo, estamos há dois meses do vestibular, enquanto eu gravo esse vídeo. E eu quero te fazer um convite, eu tenho aqui nos links, uma postilha com todos os exercícios da Unesp, dos últimos seis anos, dividido por tema. Se você vai prestar a Unesp, e quer trabalhar muito exercício, ela estava custando R$14, o link que eu postei, mas era uma promoção, ela ia subir. Mas se você me chamar no Instagram, vou deixar aqui, fala vim do YouTube, eu te mando um cupom de desconto, e ela vai sair aí, por no máximo R$15. Cara, são 115 páginas em PDF de exercício para vocês. 115 não, dá mais de 120, acho que dá quase 120. Demorou? Então, se você curtir, curte o vídeo, faz tudo o que tem que fazer aqui, para fortalecer o canal. Beijo no coração, e bora para a faca. e bora para a faca.